Boa tarde! Gente, eu fiz um vídeo anterior que as pessoas estavam me perguntando que eu não expliquei direito como que tira, faz a muda de costela de adão. Veja bem, olha, vou mostrar pra vocês como é que é. Tá vendo essa folha aqui? Olha, tá vendo aqui? Tá vendo essas raízes aqui embaixo? Eu venho aqui, corto aqui embaixo da raiz, corto ali o galho, tá vendo aquelas raízes pequenininhas ali? E venho com esse galho cortado e enfio na terra. É simples assim, entendeu? Aqui, deixa eu botar aqui também mais perto. Aqui, tá vendo isso aqui? Olha, eu venho aqui, corto aqui, ó, corto e corto aqui. Venho com essa raiz aqui e enfio num vaso com terra. Entendeu? É simples a muda de costela de adão. Olha como é que tem nome. Essa aqui, ela tá na árvore, deixa eu mostrar aqui. Essa aqui, ela tá na árvore, tá vendo? Olha. Mas pra fazer muda dele é muito fácil. Por exemplo, aqui, olha quantas mudas eu posso fazer. Olha aqui. Eu corto aqui, ó, aqui e aqui. Aí aqui, ela vai botar as folhas. Tá vendo? Corto aqui, já vai fazer mais uma muda. E vou cortando. E vai colocando um vaso. É muito simples. É simples. E aqui é a mesma coisa, tá vendo? Essa aqui. Essa aqui já tá até grande, olha. Tem que ser um vaso maior. Eu pego a faca, vou cortar ali e tem que sempre deixar essas raízes aqui. Aqui também essas raízes. Essas raízeszinhas. Essas raízes que sustentam a planta. E vou botar num vaso com terra e vai lancer. Entendeu? No início, quando você planta, ela fica um pouquinho murchada. Ela sente um pouquinho. Ela vai murchar, mas ela não vai morrer. É assim mesmo. É normal. Entendeu? Olha como é que ela tá linda. Olha aqui as flores. Olha as flores. Ela tá em cima do... Ela tá em volta de um pé de jaca. Olha quantas jacas aqui, filhando. Olha as folhas que lindas. É muito simples. Fazer com o estraljadão, ó. Porque aqui ela gosta de sombra. Aqui é sombra, olha. Pode ver que aqui é sombra. Olha que linda. Vê como é fácil? Se vocês gostaram, vão lá e dão like, tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.